Da diretoria do Flamengo, a gente vai dar início 12 e 12, aqui estamos ao vivo na Flá TV para essa coletiva de apresentação então do novo lateral esquerdo do Flamengo. Alexandre, presidente, boa tarde a todos. Palavra com o senhor, presidente. Ok, boa tarde. Obrigado pela presença de todos aí. Antes de mais nada, desejar aqui uma boa recuperação ao Pedro. Ele, todo mundo sabe já do que aconteceu com ele, teve uma lesão, vai ter um período longo de recuperação. Mas vai ter aqui o carinho e atenção, vamos dizer assim, do Flamengo para nesse processo todo estar junto com ele. Eu tenho certeza que ele vai conseguir superar isso muito bem. E vai voltar das alegrias aí para a torcida rubro-negra que a gente tanto espera. Bom, falar aqui hoje, do Alexandre, é muito... Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. A gente chegou até a conversar sobre isso e tal. Eu disse, pô, mais um aqui que eu estou trazendo aqui, se Deus quiser para a gente... Estamos invictos até hoje, né? Disputamos só uma competição junto e ganhamos. Mas fala um pouco do... Falar do Alexandre, assim, o cara que jogou duas Copas do Mundo, pô, ganhou tudo. O Libertadores ganhou, sei lá, sei quantos, pedi a conta do número de campeonatos na Itália, que ele ganhou Copas da Itália, Supercopas em Portugal. Libertadores, tudo que ele ganhou na vida dele. Um cara super vencedor. E a gente fica muito, muito, muito feliz de que ele tenha aceitado esse desafio de vir aqui para o Flamengo. Onde eu espero que ele venha a ser muito feliz. Tenho certeza que a nação também ficou muito feliz com o fato dele ter aceitado esse desafio. e o que a gente espera é que ele tenha grandes dias de felicidade aqui, grandes conquistas para continuar, assim, abrilhantando essa carreira que já é fantástica que ele tem. Obrigada. Obrigada, presidente. Marcos Braz. Alô. Boa tarde a todos. dizer que a gente está mais, muito feliz aqui, mais uma vez, de estar apresentando um atleta do tamanho dessa, com essa envergadura, um atleta de seleção brasileira, um atleta, um profissional que, por onde passou, levantou títulos, e que, dentro da comunidade do futebol, das pessoas que o conhecem, sempre falam de uma maneira de maior carinho do mundo e com o maior profissionalismo do mundo. Deixar um agradecimento ao Alexandre da maneira, acho que foi rápido, em que a gente abordou os temas da contratação dele. Um jogador que, quando você está há dois, três anos na Europa, é diferente quando está há nove, dez anos na Europa, que precisa de acreditar no projeto, precisa acreditar na pessoa que está indo lá, ou nas pessoas que estão indo lá na instituição, para fazer também um convencimento em relação à parte estrutural, a parte de clube, e com o Alexandre foi bastante rápido, a gente fez os ajustes que precisaria muito, de uma maneira muito suave. Muito obrigado, Alexandre, por esse voto de confiança. Claro que o Flamengo, por si só, o tamanho da instituição, ele, pelo momento que a gente está passando, facilita, é um grau facilitador, mas eu não posso deixar de deixar o meu agradecimento aqui para você. Obrigada, Marcos Braz, Bruno Spindel. Bom, boa tarde a todos, boa tarde nação. Mais uma vez, agradecer ao Alexandre, por ter, enfim, a grandeza do Flamengo, obviamente que ele já conhece, era um desejo dele vir para cá, mas acreditar no projeto, acreditar no presidente, no Marcos, em mim, em Reinaldo, todas as pessoas aqui do Flamengo, no professor Tite, em toda a comissão técnica do grupo, e tenho certeza que a escolha dele, além da grandeza do Flamengo, passa muito por acreditar no projeto, pelo desejo de ser campeão aqui no Flamengo, como o presidente e o Marcos disseram, ele conquistou inúmeros títulos aqui no Brasil, na seleção, no Porto, na Juventus de Turim, se eu não me engano, ele é o atleta estrangeiro da Juventus de Turim, com o maior número de partidas, junto com o Nedved, então, assim, tem uma história gigantesca no futebol, tenho certeza que ele vai escrever capítulos muito bonitos aqui no Flamengo, vai dar muita alegria para a nação, ajudar o grupo, somar ao grupo que já é muito forte, e conquistar muitos títulos, se Deus quiser, grandes títulos já esse ano. Muito boa sorte e, mais uma vez, obrigado, Alexandre. Obrigada, Bruno Spindel. Reinaldo Belotti. Boa tarde, pessoal. Bem, Alexandre, já resumiram muito bem aí todos os títulos que você ganhou, até porque, se fossem detalhar esses títulos, a gente ia ficar muito tempo aqui. Então, frente ao que você já fez, e tenho certeza que você pode fazer, a torcida do Flamengo, e nós, em particular, estamos muito esperançosos na sua participação nessa empreitada nossa. E eu queria te dar as boas-vindas, e que você seja muito feliz aqui no Flamengo. Obrigada, Reinaldo Belotti. Alexandre, agora as suas primeiras palavras, como jogador oficialmente, jogador do nosso Mengão. Seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer pelas palavras. Eu também tenho minhas palavras de agradecimento a todos vocês, pela confiança na minha pessoa, pela confiança no meu trabalho. Tenho certeza que tudo isso vai ser recompensado, principalmente, dentro do campo. E me sinto muito feliz, me sinto orgulhoso, me sinto honrado de poder fazer parte dessa enorme família que é o Flamengo. E não vejo a hora de poder estrear, de poder estar dentro do campo. E esse projeto que me apresentaram realmente é maravilhoso. E é um clube onde qualquer jogador, seja do Brasil, Sul-América e no mundo, gostaria de jogar. Então, agradeço a confiança de todos vocês. Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Agora é a hora do manto sagrado de vocês entregarem para o Alexandre, nosso presidente do Flandin, vice-presidente Marcos Braz, diretor executivo Bruno Spindel e também o CEO do clube Reinaldo Belotti. Alexandre, como todo mundo já viu, vai vestir a camisa de número 26. Está aqui posando para as fotos do Marcelo Cortes, nosso fotógrafo oficial, aqui do nosso Mengão. E só comentando que o Alexandre até falou para o Blue Chair Lima, que acompanha o Flamengo desde pequenininho, enfim, e que já recebeu o carinho de toda a torcida rubro-negra e também de outros clubes, como ele mesmo já falou. Agora vai vestir o manto aqui na coletiva de apresentação oficial do Alexandre. Só lembrando que amanhã, uma e meia da tarde, tem a coletiva de apresentação do Carlos Alcaraz. Uma da tarde, corrigindo, uma da tarde, então, Alcaraz será apresentado. Então, agora o Alexandre já com o manto vai receber também o cartão ali. E antes de a gente começar essa coletiva, tem a pergunta do sócio-torcedor. E aí hoje a gente vai ter, já, já, assim que a gente iniciar, o sócio Breno Padilha, que vai fazer essa pergunta para o Alexandre. Então, a gente vai dar início aqui, então, Alexandre. E só comentando com você o que eu estava falando aqui, sempre a gente abre com a pergunta do sócio-torcedor. E aí o Breno Padilha vai fazer a primeira pergunta aqui para você. Parabéns, Alexandre, por vir para o Flamengo. Parabéns aos títulos que você fez aí na Europa, no Brasil. Parabéns aos títulos que você fez aí na Europa, no Brasil, para a Pense aí. A minha pergunta é a seguinte, como é que vai ser para você entrar no Maracanã e ver a torcida gritar tanto o seu nome, como a nação é tão importante, é uma torcida grande? Fala assim, Alexandre, bom, como é que é isso para você? Fala para mim um pouquinho. Olá, boa tarde. Sinceramente, eu não vejo a hora de sentir toda essa energia da torcida do Flamengo, de poder estar jogando nesse estádio maravilhoso que é o Maracanã. Sinceramente, posso falar que estou ansioso por esse momento. Obviamente que é tudo no seu tempo, mas espero estar preparado para quando tiver essa oportunidade. Alexandre, agora Luana Trindade, muito prazer aqui da Flá TV. Você veio sábado, conheci as instalações do clube, não viu todos os jogadores, mas até conheceu grande parte, queria saber como é que foi essa recepção. E hoje, finalmente, você treinando com parte do grupo. Está preparado para estrear? Como é que você está se sentindo? Foi uma ótima recepção do grupo. Muitos jogadores já conheciam, através da seleção brasileira. O Carlos, através da Juventus. E foi sempre bom reencontrar amigos, companheiros de trabalho. E o Flamengo está com uma estrutura maravilhosa. Acho que não deve nada para a Europa. Tenho que deixar até meus parabéns a todos vocês, que proporcionam tudo isso para a gente poder trabalhar. e poder também desempenhar o melhor trabalho possível. Alexandre, Letícia Marques, do GE. Eu queria saber um pouco como foi essa sua decisão de voltar ao Brasil. Você ficou quase 15 anos, 13 anos na Europa. Eu imagino que não é uma decisão muito fácil, até pela mudança, família, tudo isso que envolve uma mudança de mais de 10 anos morando fora do país. Eu queria saber como foi essa sua decisão de aceitar esse projeto do Flamengo. E também pergunto isso, porque você chegou a conversar com o São Paulo. E também o Flamengo, na história recente, fez um processo parecido, quando contratou o Felipe Luiz, o Rafinha, que estavam também há mais de uma década por lá e decidiram voltar para o Brasil, jogar no Flamengo, foram campeões. Como foi essa decisão para você? Olá, boa tarde. Essa decisão foi meio que, vamos dizer, natural. Obviamente que não passa só do lado profissional, mas também para o lado pessoal. Então, foi uma decisão que foi tomada junto com toda a minha família. Tenho minhas duas meninas que nasceram na Itália, que são apegadas muito ainda na Itália. Então, foi uma decisão coletiva em questão de voltar para o Brasil. O projeto apresentado pelo Flamengo, junto com a comissão técnica que eu já conhecia há muito tempo, com jogadores também que eu já conhecia, isso facilitou a minha vinda para o Flamengo. Porque era o clube onde me sentia mais familiarizado, que eu sinto que vou me adaptar mais fácil em questão dos jogadores. e da comissão técnica. Sinceramente, estou muito feliz de ter voltado para o Brasil, e sou muito feliz de ter voltado para o Flamengo. E, como já disse, esse fator da comissão técnica, mais com o grupo de jogadores que aqui se encontram, foi que realmente foi a chave de eu poder ter voltado. Alexandre, aqui, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Queria que você falasse, até o torcedor está muito ligado nisso ultimamente, a questão da parte física, como é que você se sente fisicamente, como é que você se preparou agora, nos últimos dias, quando você não joga, e até por conta dessa questão do calendário insano que a gente vive aqui no futebol brasileiro, depois de tanto tempo da Europa, essa preparação física para encarar essa maratona. Obrigado. Me sinto bem, dentro dos trabalhos que eu venho fazendo, realmente me sinto bem para fazer todo tipo de trabalho. Desde quando encerrei meu contrato com a Juventus, posso dizer que eu nunca fiquei parado. Tenho a agradecer também a Roupa, que é de Campo Largo, que é do Paraná, que me ajudaram, me deu espaço para eu poder treinar. Assim, junto com o Portimonense, que é de Portugal, onde eu estava treinando recentemente. E também venho conversando com os preparadores físicos, toda a comissão técnica, para poder gradualmente melhorar cada vez mais a minha condição física, técnica. E espero, quando eu ser chamado pelo Tite, espero estar na minha melhor forma possível. Alexandre, tudo bem? Gabriela, da TV Band, seja bem-vindo ao Flamengo. Eu queria que você falasse um pouquinho, recentemente você falou que acompanhava sempre o Flamengo, desde quando você era criança, também lá na Europa. Eu queria que você falasse como é essa relação com o Flamengo. Para um jogador de futebol, acho que é impossível não acompanhar o Flamengo. Eu tenho a minha família na Bahia, são aí 99%, são flamenguistas. O meu pai, na infância toda, sempre me disse que era flamenguista, depois que ele foi para São Paulo, simpatizou pelo São Paulo. Mas, como jogador de futebol, é impossível não acompanhar o Flamengo. O Flamengo, historicamente, sempre foi um clube de títulos, de sempre revelar ótimos jogadores, de ter suas estrelas. Então, espero poder fazer parte de toda essa história do Flamengo, que tenho certeza que vai somar muito na minha carreira. Boa tarde, Alexandro. Boa tarde a todos. Flávio Vinic, do SBT. Você passou a jogar como zagueiro na Juventus, ali na reta final da sua trajetória. Queria que você falasse como foi essa mudança de posição e agora a volta para a lateral esquerda, que é o que a gente imagina, onde você vai atuar, se é onde você realmente prefere jogar. Claro que durante longos anos, você jogou ali na posição, vai ter algum problema para voltar. Como é que foi essa mudança e agora o retorno para a lateral? Olá, boa tarde. Foi um momento de adaptação. Eu acho que quando os jogadores passam por esses momentos de adaptação, é sempre um aprendizado. e agora na Juventus estávamos jogando com três zagueiros e eu estava nessa posição e eu realmente peguei esse momento como um aprendizado para mim. Porque hoje eu já sou um jogador que posso jogar em mais de uma posição. Se for falar na Juventus, eu joguei em quase todas as posições. Joguei de volante, joguei de zagueiro, joguei de lateral, já joguei até de atacante na Juventus. Teve alguns jogos. Então, sou um jogador que sempre procuro estar à disposição, independentemente da posição que o treinador pede. Estou sempre à disposição ao grupo, estou sempre à disposição ao treinador. Se um dia ele me precisar colocar na zaga, vou estar disponível, se for na lateral, se for no meio. Então, hoje eu me sinto mais completo, mais completo e mais adaptável. Alexandro, boa tarde. João Pedro Fragoso, do Jornal Globo. Seja bem-vindo. Aos 33 anos, eu queria saber se a seleção brasileira ainda está no seu radar e se o fato do Dorival Júnior, que é um treinador que defende a bandeira de convocar mais jogadores do Brasil, defender essa política influenciou de alguma forma na sua decisão de voltar para o Brasil e vir para o Flamengo. Obrigado. Olá, boa tarde. Sim, a seleção brasileira sempre foi um objetivo meu. Independentemente que eu tenha 33 anos, talvez se eu estiver jogando até os 40, vai estar sempre dentro dos meus objetivos. Dorival é um grande treinador, uma grande pessoa, que, enfim, eu sempre tive uma ótima relação com ele. Mas a minha vinda para o Flamengo, obviamente que eu pensei só no Flamengo, não foi questão de poder voltar a atuar pela seleção brasileira. Alexandre, Alexandre aqui, boa tarde, Gustavo. Ainda falando sobre a parte física, o Flamengo tem um mês de decisões, vários campeonatos, brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Para você estar 100% mesmo para o combate, você acha que vai precisar de quanto tempo, pela sua experiência, que já é grande no futebol? Olá, boa tarde. Como eu já disse, estou cada dia melhorando a minha condição física. Dia a dia estamos implementando mais trabalhos físicos, mais trabalhos de intensidade. E quando eu for chamado pelo professor, provavelmente eu vou estar na minha melhor condição física possível. Alexandre, boa tarde. Renan Moura, da Rádio Globo CBN. Na temporada 16-17, você acabou batendo na trave para conseguir a tríplice coroa. Foi campeão da Copa da Itália, do italiano, mas perdeu a decisão da Champions para o Real Madrid. Queria saber se hoje, nesse cenário que você encontra aqui o Flamengo, você acha que é possível, sim, conquistar essa tríplice coroa com a camisa do Flamengo? Ou, mediante tantos problemas médicos que o Tite tem, é necessário jogar mais estrategicamente o que está mais palpável para ser campeão? Olá, boa tarde. Eu acho que sim, é possível. Isso seria um sonho particular meu, mas também tenho certeza que seria um sonho, seja para o clube Flamengo e para todos os torcedores. Eu acho que temos totais condições de poder alcançar esses objetivos. Obviamente, tem outros grandes clubes também que estão bem nesse momento, porém, confiamos em nós, confiamos no nosso grupo e vamos fazer o nosso melhor possível. Boa tarde, Alex. Léo José, do Coluna do Fla. Você está há quase uma década no futebol europeu com outro tipo de calendário. E aqui no calendário do futebol sul-americano é um calendário totalmente diferente. É um calendário mais escorrido, que exige mais do clube, do elenco e também do jogador. Você viu que recentemente o Flamengo está passando por uma série de lesões. De alguma forma, isso te preocupa na questão do seu físico? Olá, boa tarde. O calendário brasileiro foi sempre assim. Foi sempre assim e a cada ano que passa surgem novos campeonatos. e temos que estar preparados para tudo isso. Esses são momentos que todos os clubes encaram. Hoje o Flamengo está passando por isso, amanhã vai ser outro clube, depois outro clube. Então, acho que realmente quem está dentro do futebol entende que são fases. Tenho certeza que o Flamengo vai passar por essa fase da melhor maneira possível. Temos ótimos doutores, fisioterapia, enfim, todo o staff médico e físico que estão cuidando dos jogadores que estão lesionados. Esperamos eles em breve em campo. Alexandre, boa tarde. Rafael Figueiredo, TNT Esportes. O futebol te deu um irmão que jogou contigo no Santos, no Porto, na Juventus, que é o Danilo. Até como produtor da Champions League, a gente já viu matérias, vocês dois, conversando. Como foi a conversa com ele quando você saiu da Juventus para vir para cá? E você acredita que essa dupla possa um dia voltar a estar junto? Olá, boa tarde. Minha primeira conversa, obviamente, que era em lágrimas. Que era a minha despedida do grupo todo. A despedida dele também. Foi um amigo, um irmão que o futebol me deu. Mas nós conversamos diariamente, agora que ele está com a seleção, eu ligo para ele, liga para mim, a gente sempre bate um papo. Ele já me perguntou, e aí, como é o grupo, a estrutura e tal? Eu sempre pergunto para ele também como está o pessoal todo na seleção, mando um abraço para todos sempre de lá. Então, nós temos uma ótima relação, é uma ótima pessoa, um ótimo jogador. Boa tarde, Alex. Tudo bem? Gabriel Fucano, Paparazes Rubro e Negro. Antes de tudo, seja bem-vindo ao Flamengo. Alex, todo mundo sabe da grandeza que é o Flamengo. Eu sei que a grandeza do clube foi muito importante para a sua vinda para cá, mas eu queria que você comentasse também o fator Tite. O quanto a presença do Tite aqui no Flamengo foi importante para a sua vinda? Ele chegou a conversar com você em algum momento da negociação, ou ele, ou o Matheus? E o quanto foi importante ele estar aqui, vocês que foram tão felizes, ganhando a Copa América, por exemplo, em 2019. Obrigado, seja bem-vindo. Olá, boa tarde. Obrigado. O fator Tite para mim realmente foi muito importante, porque eu sempre me senti muito bem na questão tática que ele coloca em campo. Eu sempre tive um bom aproveitamento com o Tite dentro do campo. Na questão de negociação com o Tite, não conversei diretamente. Conversei uma vez com o Matheus, e o Matheus me explicou a questão da estrutura, que aqui estava muito bem estruturado, porque era um grupo de valor, não só técnico, mas também de valor pessoal, que tem ótimos jogadores, mas principalmente ótimas pessoas, que é o mais importante para o grupo. Então, todos esses fatores foram somados para que eu viesse para o Flamengo. Alexandra, última pergunta aqui. Oi, Alex, boa tarde. É Guilherme Xavier, da Trivela. Sei que você mencionou, em uma pergunta anterior, essa relação com o Carlos Alcaraz, mas queria que você entrasse mais nesse assunto para falar sobre a chegada dele também. O quão importante foi o Alexandro? Como é que foi essa resenha? Quero saber de você. Boa tarde. O Carlos Alcaraz é uma excelente pessoa, um excelente jogador. Quando ele chegou lá na Juventus, já deu para ver que realmente ele era um jogador que iria ajudar muito o grupo, e tenho certeza que aqui não vai ser diferente. Eu tive um contato com o Alcaraz quando eu fiquei sabendo que ele poderia vir também para o Flamengo, que foi na mesma altura. Mandei uma mensagem para ele perguntando se realmente ele estava por vir. E ele falou, se você for, eu também vou. Eu falei, então a gente se vê lá. Então foi mais ou menos isso. É isso. Muito obrigado, Alexandro. Muito obrigado, Alexandro. E aí Obrigado.